Música Problemas todo lugar tem, esta cidade por exemplo, quer ver só? Problemas, problemas e mais problemas, pois é minha gente, muitos são os problemas e poucas as soluções, vejam só, é o lixo nas ruas, é o problema de moradia, é o problema de transporte, de saúde pública E aquele velho discurso de que o povo é que é responsável por isso, é que a população tem que resolver os problemas, isso é um absurdo, isso é um absurdo, é, isso compete ao poder público, aos políticos que vocês elevem Mas só que tem um detalhe, esses problemas continuam porque vocês nunca tiveram um candidato assim como eu, vote em mim e não tenha mais problemas minha gente Você acha que só os políticos que resolvem os problemas? Em minha opinião, eles são os que menos resolvem Não, porque eu acho que para resolver os problemas da comunidade, em primeiro lugar a própria comunidade tem que se ajudar Eu acho que ele ajuda a resolver os problemas, mas precisa também da ajuda da população, eu acho que a união faz a força Ainda bem que eles não concordaram com o que eu falei, porque aquilo tudo, você sabe, é o oposto do que nós pensamos e queremos Você pode estar estranhando isso aqui tudo, mas logo logo você vai entender, porque problemas e responsabilidades são o tema central da atividade que a gente vai acompanhar a partir de agora Vamos lá? É que nosso posto aqui não tem uma... Não tem uma urgência, né? Então, o problema do ônibus é esse, que tem isso diretamente com o Veropeno, para outro lugar não tem Como você está vendo, as crianças estão entrevistando os moradores para saber dos problemas da localidade Mas por que será que elas estão fazendo isso? Bem, para saber de verdade o que está por trás dessas entrevistas, só voltando no tempo mesmo E então, vamos começar pelo começo? Para começar a atividade, a professora Gisele está levantando os principais problemas do espaço da escola Mas a sua investigação não se limita apenas a constatar os problemas Oi, boa tarde Eu estou fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber se você vê algum problema aqui na escola Eu acho que precisa ter mais conservação dos espaços na escola Ela também levou em conta as opiniões, tanto dos pais quanto dos alunos Personagens fundamentais desse espaço geográfico A escola Oi Oi, boa tarde Boa tarde Eu estou fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber de você algum problema que você vê aqui na escola Eu gosto muito da escola, né? Mas eu acho que teria que ter uma limpeza aqui na frente Limpeza na frente da escola E você? Você vê algum problema aqui na escola? O que está faltando? Uma piscina para a gente fazer a reação Mais brinquedo para a gente brincar na hora da recreio Depois de colher vários depoimentos, a professora Gisele fez um inventário dos problemas da escola Pronto, gente Aqui estão os problemas que os pais e vocês apontaram na nossa escola Agora me diga uma coisa Será que nós temos como resolver esses problemas todos aí? Sim Os pais reclamaram muito disso, que falta mais atividade esportiva O que vocês acham? Será que nós temos como resolver esse problema? Sim O que nós poderíamos fazer? Eu acho que nós poderíamos formar vários campeonatos Vários campeonatos Mas campeonatos de quê? O que você mais gosta? Qual esporte você mais gosta? Futebol Futebol O que mais? Basquete Basquete Repare que a professora aos poucos vai envolvendo os alunos Fazendo com que eles pensem em soluções Que se coloquem como agentes Como corresponsáveis pela melhoria da organização do espaço escolar Mas gente, é só na escola que existem esses problemas? Que tipo de problemas existe na nossa comunidade? Muito lixo jogado na rua Boeiro entupido Canal sujo Falta de assistência médica Falta de água Falta muito ar puro Falta de luz Falta de água Então gente, o que nós podemos fazer para descobrir esses problemas? O que vocês acham? A gente pode entrevistar as pessoas Quem nós podemos entrevistar? As pessoas da cidade As professoras da escola A enfermeira O posto de saúde Agora podemos perceber que desde o início A professora Gisele já tinha um objetivo claro ao iniciar a atividade Investigar junto com os alunos os problemas da comunidade A partir de observações e entrevistas É claro que ela poderia simplesmente chegar e falar isso para a classe Mas não Ela preferiu envolver os alunos aos poucos Para com isso transformá-los em coautores da atividade Assim, as crianças deixaram de ser meros espectadores Para se transformarem em agentes Em parceiros da atividade Ponto para a professora Pois agindo assim Ela desenvolveu com seus alunos Não só o espírito de investigação Como também a ideia de que para resolver os problemas É preciso, antes de mais nada Conhecê-los a fundo Eu vou colocar aqui uma espécie de roteiro Como é que nós vamos organizar essa nossa entrevista Eu vou colocar aqui os problemas da nossa localidade Então, um dos problemas apontados foi o lixo O que nós vamos perguntar para as pessoas na rua Se o lixo é recolhido todos os dias Observe que a professora não determina Todas as perguntas E muito menos o roteiro de observação pré-definido Em vez disso, ela preferiu apenas listar De maneira mais genérica Alguns dos temas que deverão ser abordados Agindo assim, a professora permite Que os alunos tenham liberdade para criar E decidir a melhor maneira de desenvolver o trabalho Outro aspecto que me chamou mais a atenção nessa atividade Foi o fato da professora ter pedido para seus alunos Levantarem os mesmos problemas da comunidade Só que por dois caminhos diferentes O da observação e o da entrevista O que vai ampliar a percepção das crianças Sobre os problemas pesquisados Quando saíram a campo As crianças não perderam tempo Elas investigaram o lixo As praças públicas Visitaram o posto de saúde A creche E até o campo de futebol Eles foram conferir Com muita seriedade Fizeram um excelente levantamento Como é que o bairro fica o colégio? Como é o lixo aqui? O lixo aqui, às vezes, o morador também tem que recuperar Com a campanha, né? Tem banho para trazer a liberdade? Então, o problema do ônibus é esse É que tem isso diretamente com o Veropeno Para outro lugar não tem Aí se faltavam outros Para vir para entroncamento Qualquer outro bairro Só tem até no Veropeno Se você vai ao posto Você é bem recebida? Fiz duas horas da madrugada Aí esse posto aí Pegar a ficha para ela Peguei para tarde Agora tarde quando eu fui A doutora não veio É que nosso posto aqui Não tem uma urgência, né? Porque nós precisamos disso, né? Eu acho que o pior problema do bairro Bom, o pior problema aqui que ocorre é em relação ao lixo Porque tem pessoas que não foram educadas ainda Para colocar o lixo no local certo, na hora certa Tem pessoas que colocam o lixo depois que o carro coletor passa As pessoas colocam antes e o cachorro vem e fura o saco Essas coisas, né? Mas as crianças não se limitaram em ouvir só as opiniões dos moradores Elas também queriam saber o que é que as autoridades municipais, como o prefeito e os vereadores, tinham a dizer sobre os problemas da cidade Boa tarde, meu nome é Guilherme Eu gostaria de saber por causa do lixo Bom, esse problema da auto-coleta de lixo é um problema realmente que tem afetado a nossa comunidade aqui Ou seja, por ser uma comunidade nova A prefeitura de Belém, ela tem procurado atender diversos bairros E aqui o atendimento ainda está em um pouco precário Porque precisa aumentar o investimento maior de atendimento de carros, de lixo na comunidade Você reparou que as pessoas veem os problemas de jeitos diferentes? Você não acha que esse é um detalhe que vale a pena ver de novo? O problema que ocorre é em relação ao lixo Porque tem pessoas que não foram educadas ainda para colocar o lixo no local certo, na hora certa Tem pessoas que colocam o lixo depois que o carro coletor passa Tem pessoas que colocam antes e o cachorro vem e fura o saco Tem essas coisas, né? Por ser uma comunidade nova, a prefeitura de Belém, ela tem procurado atender diversos bairros E aqui o atendimento ainda está em um pouco precário Porque precisa aumentar o investimento maior de atendimento de carros, de lixo na comunidade Pode parecer estranho, mas isso não é difícil de entender Afinal, cada pessoa enxerga a cidade a partir do seu ponto de vista Da sua realidade, das suas necessidades Não sei se você já observou, mas a professora está usando a atividade para fazer com que seus alunos percebam Que a responsabilidade pelos problemas de uma comunidade está ligada ao papel que cada pessoa ocupa Mas como será que ela vai fazer os seus alunos entenderem isso? Vamos conferir? Gente, vamos aos problemas, tá? Apontado por vocês E vamos falar sobre o levantamento que vocês fizeram na rua Qual o primeiro problema que vocês... que as pessoas falaram pra vocês? O lixo O lixo Vocês observaram alguma coisa sobre o lixo? O lixo no mato, canal sujo, voeiro entupido, calçada quebrada O que as pessoas responderam pra vocês sobre esse problema aí, o lixo? Eu disse que elas falaram que as pessoas não colaboram muito E o carro do lixo passa de três dias na semana só Depois de terminarem o trabalho de campo, os alunos voltaram à sala de aula E juntos com a professora, fizeram uma lista destacando os problemas levantados junto à comunidade Bom, gente, o levantamento ficou muito bom, tá? Porque eles estão com parabéns Agora nós vamos discutir de quem é a responsabilidade Vamos discutir a responsabilidade de cada um diante desses problemas, tá bom? Responsabilidade De quem vocês acham que esse problema lixo, de quem vocês acham que é a responsabilidade? Os moradores Será que é só dos moradores a responsabilidade? Não De quem mais? O prefeito também Porque ele não recolhe lixo todos os dias, quatro dias, três, quatro dias Pra recolher lixo Da gente e do prefeito ao mesmo tempo Porque a gente não colabora Porque ele joga na rua, não tá nem vendo O prefeito, porque não manda, não dá ordem pro carro de ele estar Porque a gente não colabora, joga por aí Não deixa na frente da casa, deixa ele levar Vai ficar tudo sujo, cada um é sujo, boi, entupido Se a responsabilidade é de cada um de nós, é coletiva de todos nós E também individual, porque temos que fazer a nossa parte, é isso? Então ela é individual Ah, agora está ficando claro aonde a professora queria chegar Ao elaborar a atividade, ela não pretendia apenas fazer um simples levantamento dos problemas da localidade Sua verdadeira intenção era fazer com que seus alunos percebessem que todos, de alguma forma São responsáveis pelos problemas de sua localidade Em resumo, a professora quer que seus alunos percebam que o conhecimento dos problemas da localidade Não deve se limitar às denúncias, mas sim a uma ação responsável e consciente Assumir responsabilidades Tomar consciência de que todos somos responsáveis pelo que acontece à nossa volta Se as crianças conseguirem compreender o significado desse comportamento Certamente teremos dado um grande passo na formação de futuros cidadãos Cidadãos responsáveis e atuantes É, sem dúvida a gente acabou de presenciar uma excelente atividade Uma atividade tão boa que também pode ser explorada com os conteúdos de linguagens e códigos Vamos ver por outro ângulo Dando sequência à atividade, a professora pediu que seus alunos escrevessem cartas para crianças de outras escolas Falando sobre os problemas que encontraram e sobre soluções que poderão ser adotadas No dia 25 de abril eu fui fazer uma atividade Também fiz algumas perguntas Meu assunto era sobre o lixo, transporte, água, luta elétrica e saúde Saudações caro vereador Ontem eu descobri que as pessoas não colaboram com a limpeza da nossa cidade Estou escrevendo esta carta para lhe avisar os problemas aqui na minha comunidade Eu como moradora fiquei muito triste Por favor não jogue o lixo na nossa cidade Vamos mantê-la viva Vamos jogar o lixo no lixo Proponho uma campanha com os moradores Ah, um detalhe que eu já ia esquecendo Se a sua escola fica na zona rural Você pode pedir para os seus alunos escreverem para uma escola da cidade E se a sua escola for na cidade Peça para que eles enviem cartas para uma escola rural Se você quiser explorar ainda mais a atividade Você também pode pedir para as crianças escreverem cartas para a prefeitura Ou para a Câmara dos Vereadores Narrando o que descobriram e as soluções propostas Bem, a atividade chegou ao fim Mas agora, para que não fique nada para trás Acompanhe com a gente o passo a passo de todas as suas etapas Para preparar a atividade A professora fez um levantamento sobre os principais problemas da sua escola Na segunda etapa A professora mostrou o resultado do seu levantamento para os alunos E discutiu com eles sobre esses problemas Em seguida, a professora propôs à sala Que eles fizessem com a sua cidade o mesmo que ela fez com a escola O levantamento dos principais problemas Os grupos então saíram às ruas Para observarem e anotarem os problemas de sua localidade Por fim, os alunos listaram os principais problemas levantados E juntos com a professora Determinaram as responsabilidades para cada problema Como você deve lembrar Um dos problemas da comunidade Apontado pela investigação das crianças Diz respeito ao reduzido número de ônibus Aí, um amigo meu Que mora em uma cidade aqui ao lado Disse que isso é simples E que ele tem o número exato de ônibus Necessário para atender a população Só que ele não me deu esse número de mão beijada, não Espirituoso Ele preferiu me dar essa resposta com uma pergunta Será que você pode me ajudar? É o seguinte Ele falou que o triplo do número de ônibus da cidade dele Mais dois ônibus É igual ao dobro do número de ônibus da cidade dele Mais oito ônibus Afinal, quantos ônibus tem na cidade do meu amigo? E você, conseguiu matar a charada? Essa charada, na verdade É uma equação com uma incógnita Matemática pura Justamente o tema da nossa próxima atividade Vamos assistir com bastante atenção E quem sabe a gente consegue achar a solução Vamos lá? Para esta atividade A professora separou uma balança de dois pratos E dez pacotes com pesos variados Veja, são quatro pacotes de 100 gramas Dois de 200 E um de 400 gramas Nos outros três pacotes restantes A professora escondeu o peso da embalagem com uma fita crepe E escreveu a letra X sobre eles O peso desses pacotes é a incógnita E na atividade, os alunos vão justamente Tentar descobrir o valor dessa incógnita Não sei se você se lembra Mas essa não é a primeira vez Que a gente utiliza uma balança Nas nossas atividades No primeiro módulo Também fizemos uma atividade com esse instrumento Agora vamos fazer mais uma Portanto, fique de olho nas balanças Um instrumento que na sala de aula Pode se transformar num grande aliado pedagógico Antes dos alunos chegarem A professora preparou a sala O objetivo dela era surpreender mesmo as crianças Despertando-lhes a atenção para a atividade Vamos fazer uma brincadeira A brincadeira é colocar a balança em equilíbrio Então o que nós vamos fazer? Vamos usar o nosso material escolar Vamos lá Quem consegue equilibrar a balança? Os alunos ficaram mesmo encantados Com a balança e os pesos E a professora, sem perder tempo Propôs uma brincadeira que tem como essência O princípio da igualdade Usando seus materiais escolares como pesos Os alunos devem manter os pratos da balança em equilíbrio Você reparou como os alunos ficaram animados com a balança? E a professora, então? Você viu que ela habilmente deixou seus alunos brincando com a balança? E aprender brincando, como você viu No guia de estudos de psicologia da unidade 2 Só valoriza as atividades pedagógicas Além de estreitar a relação entre professor e alunos Na próxima etapa A professora distribuiu os pacotes pelos dois pratos da balança Ela diz aos seus alunos Que vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com o material escolar Ou seja, vai manter os dois pratos em equilíbrio Depois de mostrar para os alunos o peso de cada pacote A professora pede que eles tirem os pedos da balança Mantendo os pratos sempre em equilíbrio As crianças não tiveram muitas dificuldades para fazer o que a professora pediu E isso se deve muito à brincadeira que elas já haviam feito usando o material escolar Observe que elas vão tirando os pacotes E mantendo o equilíbrio dos pratos Vocês estão de parabéns A balança ficou em equilíbrio o tempo todo Agora, aqui desse lado eu tenho 400 gramas E eu quero saber, desse outro lado, quanto eu tenho? 40 gramas Muito bem Por que eu tenho, aqui nesse lado, 400 gramas? A balança não está em equilíbrio? Está em equilíbrio Então, por isso que eu tenho desse lado 400 gramas Essa incógnita, os alunos não tiveram muita dificuldade para descobrir, não é mesmo? Mas essa atividade me deu uma ideia de como matar a charada dos ônibus Olha só Essas três pedrilhas representam o tipo de ônibus da cidade do seu amigo, mais dois ônibus E aqui, o dobro de ônibus da cidade dele, mais oito ônibus Agora, eu faço como os alunos da professora Gisele Tiro dois ônibus de cada lado E depois tiro duas pedrinhas de cada lado Veja só, sobrou uma pedrinha neste prato e seis ônibus neste outro Que é uma feia charada É isso mesmo Pois aqui está a pedra, que é o X, a incógnita do problema E aqui sobraram seis ônibus Então, na cidade do meu amigo, tem seis ônibus Vamos conferir se o resultado da charada está correto? X é a incógnita do problema Corresponde a seis ônibus X igual a seis Substituindo o valor da incógnita Nessa igualdade Três vezes X mais dois Igual a duas vezes X mais oito Encontramos Três vezes seis mais dois Igual a duas vezes seis mais oito Logo, vinte igual a vinte Veja que a situação de equilíbrio se manteve Que tal a gente rever agora, passo a passo, todas as etapas da atividade? Para começar, separe uma balança de dois pratos e vários pacotes Alguns são pesos conhecidos, outros não Depois, deixe seus alunos descobrirem a balança Proponha uma brincadeira que tenha como objetivo o princípio da igualdade Por fim, peça para as crianças tirarem os pacotes dos pratos da balança Que devem se manter em equilíbrio Até chegarem ao valor da incógnita X E então, gostou do nosso programa de hoje? Tenho certeza que você aprendeu muitas dicas Que vão ajudá-lo e muito em sala de aula Mas eu queria mesmo era falar um pouco da primeira atividade que a gente apresentou Lembra? Primeiro as crianças foram atrás dos problemas da sua localidade Investigando, pesquisando, conversando com as pessoas E só depois desse levantamento é que elas partiram em busca das soluções Quer dizer, para mudar, para melhorar a sua comunidade Para que ela ficasse do jeito que eles queriam Os alunos primeiro procuraram conhecê-la a fundo E isso é uma coisa que você também pode fazer com a sua escola Pode e deve Pois é você quem vai dar uma cara Uma identidade para a sua escola Isso dá o que pensar, não é verdade? Mais uma vez, nunca é demais lembrar O sucesso de qualquer projeto depende da participação e do compromisso dos interessados E o interesse por uma educação de qualidade é o que todos nós queremos, não é mesmo? Bem, por hoje é só Mas a gente ainda se vê Até a próxima Tchau Tchau Tchau